Saiba sobre uma medida diferenciada para empreendedores de Foz contendo planos anuais de compras. A repórter Milena Arconti traz mais informações. Uma medida inédita está sendo implantada pela Prefeitura. O plano anual de compras que deixa a Prefeitura mais acessível e viável para os empreendedores locais. A elaboração do plano anual faz parte de um conjunto de ações somadas pela Prefeitura e a ACIF em parceria com o SEBRAE, por meio do Cidade Empreendedora. Nos dias 16 e 17 de fevereiro, o SEBRAE vai estar disponibilizando um treinamento para todos os servidores e fundações que trabalham com compras. É neste dia que o plano anual será elaborado. Ele também irá beneficiar os pequenos empresários, pois assim eles poderão participar e planejar a sua participação em licitações e pregões que acontecem no município. Milena Arconti, para o DC Notícias.